O Mesmo Amor E A Faz Brotar O Mesmo Amor Sem Fim Também Formou A Mim E Me Faz Cantar Amor Maior Que O Teu Meu Deus, Não Há, Não Há O Mesmo Amor Que Fez As Eras E As Primaveras E As Amplidós O Mesmo Amor Que Fez O Tempo E Dá Sustento As Gerações O Mesmo Amor Sem Fim Também Formou A Mim E Me Faz Cantar Amor Maior Que O Teu Meu Deus, Não Há, Não Há O Mesmo Amor Que Fez As Eras E As Primaveras As Amplidós O Mesmo Amor Que Fez O Tempo E Dá Sustento O Mesmo Amor Sem Fim O Mesmo Amor Sem Fim Também Formou A Mim E Me Faz Cantar Amor Maior Que O Teu Meu Deus, Não Há, Não Há Amor Maior Que O Teu Meu Deus, Não Há, Não Há